Mateus capítulo 16 e versículo de número 13 diz assim Chegando Jesus, a região de Cesaré de Filipe interrogou os seus discípulos Quem diz de os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhes, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas Perguntou-lhes Jesus, e vós quer dizer isso que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Respondeu-lhes Jesus, bem-aventurado és tu Simão Barjonas Pois não foi carne nem sangue quem tu revelou Mas meu Pai que está nos céus E também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela E eu te darei a chave do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus E tudo que é desligado na terra será desligado nos céus Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém Padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas Ser morto e ressurgir no terceiro dia Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo dizendo Senhor, tem compaixão de ti Isso de modo nenhum te acontecerá Então porém voltando-se disse a Pedro Para trás de mim Satanás Tu me serve de pedra de tropeço Meu Deus, até agora era pedra de fundamento Dez minutos depois virou pedra de tropeço Pedro tem uma revelação Jesus, meu Deus, que coisa forte Pedro você está falando Foi meu pai que te falou Pois eu também te digo que tu és Simão Barjonas, mas agora tu és Pedro Pedra Que vai também servir de fundamento Vai fazer parte de um fundamento Dez minutos depois Jesus diz Pedro, tu és uma pedra de tropeço Seu miserável Você está endemoiado, Pedro Como é que você pode ter uma revelação E dez minutos depois já virá Uma hora você empresta o seu ouvido para Deus Outra hora para o diabo Como é que é isso, Pedro? Mas vamos para frente Não compreendes as coisas que são de Deus E sim as que são de homens Aleluia Obrigado Jesus, pega a tua palavra Irmãos A Bíblia é clara quando ela diz Sobre tudo que deves guardar Provérbios 4, 23 Guarda o teu coração Porque é dele que procede As saídas da vida Nenhuma vez você vai dizer na Bíblia Deus dizendo assim Filho meu, me dá o teu serviço Ele diz Filho meu Me dá o que? O teu Coração Porque você não impressiona Deus com o teu serviço Você impressiona com o teu coração Salmo 78 O verso 22 Não, o verso 52 O 72 Está na Bíblia Diz que Davi reinava Com Não Salmo 78 Não, como ovelhas Vê o 72 Isso é isso Salmo 78 72 Assim apacentou Obrigado querido Assim os apacentou Segundo a integridade do seu coração E os guiou com a habilidade das suas mãos Ou com a perícia de suas mãos Você percebe que Davi reinava Com a integridade do coração E com a habilidade das mãos Ou seja, não adianta ter a habilidade das mãos Se não tem integridade no coração A palavra íntegro Vem da palavra inteiro Ou seja, o meu coração tem que estar inteiro na mão de Deus Não pode ter missão ocultas dentro de mim Davi Apacentava Israel Com a integridade do coração E com a habilidade das mãos Nós vivemos numa geração habilidosa Nós vivemos numa geração Fast food Você pede um lanche no celular Dez minutos depois Está na sua casa Você paga a conta Sem ir ao banco Você compra Sem ver o produto Você vive na geração Fast food Tudo é muito rápido E por ser uma geração muito rápida A gente vai perdendo o sentido de contemplação Nós somos afetados o dia inteiro por imagem E a gente perde o sentido de contemplação E se você perder o sentido de contemplação Você vai perder o sentido de proclamação Porque quem contempla é quem proclama Quem não contempla não proclama Só reclama Por quê? Porque não tem nada para contemplar Eu falo daquilo que eu vejo Eu falo daquilo que eu ouço Uma pessoa que não contempla Dificilmente ela vai proclamar João no capítulo 1 Versículo 1 Da primeira carta De João Ele escreve assim Aquilo que vimos Aquilo que ouvimos Aquilo que os nossos olhos contemplaram Acerca do verbo da vida É isso que nós proclamamos Então, querido Nós vivemos uma geração Que eu não vou chamar atenção Só pelo meu serviço ao Senhor Eu vou chamar atenção Pela minha integridade de coração Ao Senhor Filho meu Dá-me o teu coração Salmo 24 Diz Quem subirá o monte do Senhor? Vírgula Quem permanecerá no seu santo lugar? Ou seja Quem sobe E quem permanece São coisas diferentes Ele diz Quem sobe E quem permanece Quem subirá o monte E quem permanecerá Ele dá duas Ele dá duas ideias Ele fala assim Aquilo que é limpo de mão E Puro de coração O que é limpo de mão sobe Mas o que permanece É o que é puro de coração Então Eu acredito que o Senhor Está restaurando A nossa Atenção a Ele Nós vivemos Numa geração Que o Senhor está Nos restaurando A atenção Nós somos chamados Para ministrar No coração de Deus Os segredos Do coração de Deus Vai transformar Os segredos Do nosso coração Em verdades vivas Amém? Uma pessoa Que ela não esconde Nada de Deus Mas para que Deus Sabe tudo Para que Ele quer ouvir Você acha que Quando Jacó Segurou o anjo Segurou Quando Jacó Segurou o anjo Você acha que O anjo Não sabia Quem ele era? Sabia ou não sabia? Então para que Que o anjo Pergunta? Como é teu nome? Deus não sabe Quem é você Mas Ele quer ouvir Da tua boca Quem você é Porque a boca fala O que está No coração Então o segredo Do coração Ele tem que vir Para fora Ele tem que ser falado Ele tem que ser contado Por menor que seja Ele tem que ser claro O Senhor Não gostaria Que tivesse fatias Na nossa integridade Só que nós vivemos Numa geração Que é muito habilidosa Mas que precisa Ser batizada De lealdade Nós estamos Numa geração Que as pessoas Investem muito Nos habilidosos Mas não nos leais Deus não dá Lealdade Para quem é habilidoso Mas Deus costuma Dar habilidade Para quem é leal Leal com Deus Leal com o cônjuge Leal com os filhos Leal com o pai Leal Leal com tudo Você vai ver Em toda a Bíblia Você não vai ver Na Bíblia Jesus, por exemplo Ensinando você A ser espiritual Jesus ensina O tempo todo Você a ser gente Ele diz Ó, quando Maridos tratem assim As vossas esposas Esposas Tratem assim Os vossos maridos Filhos Façam assim Com seus pais Pais Façam assim Com seus filhos Patrões Tratem assim Seus empregados Empregados Tratem assim Seus patrões A Bíblia inteira Está me ensinando A ser gente Mas eu insisto Em querer ser espiritual E aí Eu vou para a igreja No domingo Eu me torno Um homem espiritual Uau, uau E na segunda-feira Eu volto Para a minha Vida medíocre Humana Sem transformação É a senhora Que você diz Aleluia Não, é Aleluia Aleluia Porque Os segredos Do coração Deus não precisa Que você fale Mas Deus gostaria Que você falasse Oração, querido Não é para dar Conselho para Deus Oração é para você Dizer para Deus Quem você é Aleluia Deus não vai Julgá-lo Deus não vai Deixar de abençoá-lo Por isso Na realidade Deus procura Os reais Não os ideais Deus procura Pessoas leais Com ele Quem são os leais São os que Trabalham direitinho Não São os que não tem Nada Oculto Diante do Senhor Aleluia Por isso que A palavra profética É despejada Na congregação Davi Ele conseguiu Escapar de Saúl Mas não conseguiu Escapar de Natan Porque a palavra Profética Ela sempre entra No seu coração Para pegar O que tem lá Por isso Num ambiente profético Nós não conseguimos Esconder o nosso coração Do Senhor Amém, querido Por que que você acha Que Ófine e Phineas E eles faziam O que queriam E não acontecia Nada com eles Eles pecavam Adulteravam Comiam do sacrifício Antes de queimar A gordura Eles faziam Coisas terríveis Mas não acontecia Nada com eles Por que Porque naqueles dias A Bíblia diz Em 1 Samuel Capítulo 3 A palavra era rara E as visões Não eram frequentes E num lugar Onde a palavra É rara E as visões Não são frequentes O juízo Não é imediato Agora por que Que na Dábia e a Biú Entraram no incensário Com incenso da mão Com fogo estranho E Eles foram fulminados Deus recolheu O fôlego de vida deles E eles foram fulminados Na hora Por que Porque naqueles dias Diferente de Eli Existia um homem Chamado Moisés Que falava com Deus Face a face E num lugar Onde tem um pai De família Uma mãe de família Um sacerdote Um pastor Alguém que fala com Deus Face a face E o juiz é imediato Por isso que a Bíblia diz Que o ímpio Não permanece Na congregação do justo Então as vezes Nós passamos mais tempo Expulsando o demônio Do que atraindo a Deus Se eu atrair a Deus Não há demônio Que resista A presença de Deus No lugar Onde eu estou Por que que passamos Mais tempo Expulsando o demônio Porque não atraímos a Deus Se atrairmos a Deus Os demônios Vão embora Porque eles não suportam A presença Jesus chegou em Gadá E eles correram tudo Para a praia Pegaram aquele homem E chegaram O que que eu tenho contigo O filho de Davi Ah, Satanás Te conhece Meu amigo Quando Jesus estava No dia de semana Que foi preso Naquela noite Os guardas Vieram prender E Jesus disse Aí vem Satanás E ele nada tem em mim O seu trabalho É construir um altar E atrair a presença de Deus Não vai haver segredos Entre o teu coração E o coração de Deus E quer saber de uma coisa? Não vai Se não houver segredos Entre você e Deus Não vai haver segredos Entre você e seu cônjuge A não ser surpresa de aniversário Porque se nós somos leais com Deus Deus vai nos ensinar A ser leais com todos Eu não posso ter segredo Entre eu e o meu Deus Não pode ter segredos E não adianta eu chegar E embalar tudo Num pacote de presente E dizer Deus perdoa todos Os meus pecados Os pecados tem nome Dê o nome deles Diga Senhor Eu sou assim Senhor Eu sou assim Quando Isaías diz Senhor Eu sou homem de lábios impuros Na hora O anjo pegou uma brasa E passou no lábio Porque Deus só toca Onde você reconhece Cada vez que você reconhece Que precisa ser tocado A glória de Deus Vem e toca você E transforma você Naquele ambiente Ah Quando não tem segredo Aleluia Quando não tem segredo Por isso que Deus permitiu O diabo tocar em joelho Pode tocar Pode tirar tudo dele Nós não temos segredo Eu sei que ele não vai Eu sei que ele suporta E eu sei que se sobrar Só eu e ele É o suficiente Ah deixa um caco de telha Na mão dele Não precisa nem ser Uma telha inteira Só um caco Um caco Na mão de outro caco Então o que você pensa Que está te matando Está te purificando Esse estreito Que você chama de estreito Esse deserto Depois leia Oséias capítulo 2 Versículo 14 Te levei para o deserto Para te falar no coração Deus afasta você de todos Para falar no seu coração Aleluia Mas a gente não tem tempo A gente está distraído demais Com a obra de Deus A gente não tem tempo Para Deus A gente não tem tempo De tocar o coração dele Nós estamos distraídos demais Fazendo a sua obra Fazemos a obra De um Deus Que a gente não conhece Deus não quer Que você trabalhe Para ele Deus quer que você trabalhe Com ele Deus quer que você Viva com ele Como diz aquele médico Famoso Doutor Laí Ribeiro Se você não tiver tempo agora Para cuidar da tua saúde Um dia você vai ter que achar tempo Para cuidar da tua doença Então é melhor Agora você cuidar Da sua saúde espiritual Entrar num quarto Passar tempo com ele Ministrar no coração dele Dizer Deus Eu sou assim Eu sou assado Deus eu não vou mais Eu não vou mais enfeitar Minhas orações Oh eterno soberano Não Eu vou dizer Quem eu sou para você Eu vou contar tudo Eu não vou esconder nada Eu vou contar Que eu tive vontade De fazer hoje Eu vou falar para você Que eu tive vontade De olhar Eu tive vontade De pegar Eu tive vontade De ter Eu tive vontade De fazer Eu tive vontade Eu não vou me esconder Atrás de uma religiosidade De palavras persuasivas De sabedoria humana Eu vou falar Quem eu sou Querido E se você For para a frente Da presença de Deus E falar Quem você é É por isso Que ele nos batizou Com o Espírito Santo E com o fogo Porque o fogo Nos purifica A água Nos lava Por fora Mas o fogo Ei O fogo Nos lava Por dentro Por isso Que não adianta Correr atrás De incêndio Ou vou lá Naquele culto Que é fogaréu Sabe onde é Que tem fogo Que queima Você por dentro Apocalipse Faga Onde é Que tem um fogo Que nunca apaga Alessandra Até cantou A música Tem um fogo Nos seus olhos Se você olhar Firmemente Para Jesus Que é o autor E consumador Da sua fé Tem um fogo Nele Que nunca vai Apagar Dentro de você Se você olhar Firme para ele Esse fogo Vai queimar Dentro da sua alma Salmo 34 Verso 4 5 Olharam para ele E foram iluminados E os seus rostos Não ficarão Confundidos Um homem Que anda com Jesus Uma mulher Que anda com Jesus Não tem segredos No coração Como eu disse A não ser Surpresa boa Surpresa De aniversário Mas só qual é o problema É que a gente acha Que tudo é o diabo E se nós acharmos Que tudo é o diabo Na nossa vida Nós vamos achar Que nós precisamos De libertação E não de arrependimento Nós precisamos É de arrependimento Amigo O diabo Já foi vencido Na cruz O meu Jesus Já venceu o diabo E ele disse Luiz Ao que vencer Eu digo Senhor Venceu o que Se você já venceu o diabo Ele disse Você tem uma coisa Para vencer Eu disse O que Você mesmo Você tem que vencer Você Você tem que vencer Os esconderijos Da sua alma Os esconderijos Do passado Que cada vez Que você lembra Da ódio Cada vez Que você lembra Você tem vontade De bater Vontade de ferir Vontade de vingar É Pastor Eu não posso Lembrar do passado Então não lembra Do passado Lembra da origem Mas o Senhor O Senhor não sabe A minha vida Eu fui deixado Num orfanato Dentro de uma caixa De sapato Eu fui dado Para alguém Me criar Eu não conheço Meus pais Esse é o problema É que você volta Ao passado Você não tem que voltar Ao passado Você tem que voltar A origem Efésios 1,4 Diz que ele Me elegeu Antes da fundação Do mundo Para que eu fosse Santo Irrepreensível Diante dele Em amor Aleluia Alguém levanta a mão E solta Isso Solta essa unção Sim Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que é formoso Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Ei Ele me elegeu Nele Mas eu sofro Desde o ventre Da minha mãe Eu fui rejeitado A sua vida Não começou No ventre Da sua mãe A sua vida Começou Nele Ele é a minha origem Ele não é o meu passado Ele é a minha origem Ele me elegeu Nele Antes da fundação Do mundo Isso celebra Porque isso é libertador Celebra Porque é libertador Celebra Porque é libertador Sim Aleluia Aleluia Tu és a minha origem Eu fui criado Sem pai Meu pai foi embora Eu tinha 13 anos de idade Fui criado na casa dos tios Dos avós Minha vida era dentro de uma mochila Naquela mochila Eu tinha uma bermuda Um tênis Um quichute Quem lembra do quichute? O quichute Para jogar bola Você tinha um cardaço Que dava o nó Na canela inteira Uma faca Um canivete Sempre tinha um canivete Meu pai foi embora Então eu vivia com uma mochila Na casa do tio Na casa do outro Eu sei o que eu estou falando Para você Eu sei o que é Ter um sentimento De rejeição Eu estou escrevendo um livro Chama-se Livrando-se das raízes Da rejeição Esse livro eu estou falando Como Jesus me curou O dia que eu entrei Num quarto Fiquei olhando Para aqueles olhão dele Queimando Eu tentei de comprar amor Pelo serviço Eu parei de comprar amor Pelo serviço Eu parei de fazer algo Para me sentir alguém Eu parei de mendigar amor Pelos outros Para que me sentisse aceito Eu parei de fazer Tentar fazer as coisas Na frente dos outros Para que eles celebrassem O que eu estivesse fazendo Eu queria ser reconhecido Enquanto eu tentei Com a minha força Não sobrou nada Sobrou eu Eu drogado Vendendo droga Drogado Quase perdendo o casamento Quase perdendo a família Doente Então alguém foi lá em casa E disse Vamos Vou te levar Para uma mulher Orar por você E quando aquela mulher Botou a mão Na minha cabeça Deu uma charabacaia Deu uma rajada De língua estranha Eu disse Que mulher doida Eu pensei que ela estava Pissuída Eu disse A mulher está Pissuída E ela começou E ela começou a falar E começou a profetizar Coisas que estão acontecendo Até hoje Eu não sabia muita coisa Eu fui criado na igreja Mas eu O que eu sabia Foi o que a religião Me ensinou Não o que O Senhor disse para mim Então eu entrei Num quarto E fiquei cheirando ele Dia após dia Ele ia me mostrando Os versículos Olha você não precisa sofrer Você não precisa fazer isso Você não precisa Andar armado Para as pessoas Te respeitarem Você não precisa Falar forte Com a sua mulher Para ela Te respeitar Você não precisa Desonrar Sua mãe Seus irmãos Você está Tentando pegar Um cão Pelas orelhas Relaxa rapaz Relaxa Você gosta De desafios Então eu vou te dar alguns Vou te levar Em nações Para pregar o evangelho E eles vão Fazer você correr De medo Eu já passei isso Você gosta De ser o valentão Então espera Deus me levou Para um quarto Irmão E o meu seminário Foi olhar para ele O meu seminário Foi ficar olhando Esse é o problema Que a gente fala Eu vi Jesus A gente diz Ah, viu Jesus Se a Bíblia diz Que Emmanuel É Deus conosco O problema É que a gente Vem no culto Por causa da benção dele Não por causa dele E a gente não está Muito afim de ver ele A gente se dando Um presente Já está bom Mas Deus quer Se manifestar Para a gente Deus quer contar Os segredos Do coração dele Para a gente Ele quer falar Coisas para você Quer mostrar O que pesa No coração dele Para você Para que você Ore por isso Para que você Chore por isso Amém Deus quer aumentar Sua pressão Irmão É, às vezes A gente quer A gente Irmão Deixa eu falar Uma coisa para você Uma borboleta Ou melhor Uma lagarta Ela não precisa orar Para virar borboleta Uma lagarta Não precisa entrar E dizer Deus Eu quero parar De rastejar Eu quero voar Ela não precisa orar Para isso É só respeitar o processo Porque ela nasceu Para voar Ela não nasceu Para rastejar Ela só precisa viver O processo Que ela precisa viver Amém Agora qual é o processo O processo É entrar no casulo Na palavra Na língua portuguesa Se chama Crisalidar Que é a mesma palavra Para entrar em crise Então para ela parar De rastejar E voar Ela precisa entrar Numa crise E você faz campanha Na igreja Para se libertar Da crise E você quer voar Não Você vai continuar Rastejando Você precisa saber Quem você é Em Deus E todas as crises Se Deus é por nós O problema é que a gente foca Em quem é contra nós E não quem é por nós Nós temos que focar Em quem é a favor Não em quem é contra Se Deus é por mim O resto é resto Irmão Amém O resto é resto Mas a gente sempre foca Em quem é contra E a gente sempre dá mais ênfase A aquilo que é contra E não aquilo que é a favor Deus e você É a maioria Amém Você pega um milho de pipoca Você quer ver o que tem dentro Põe um milho de pipoca Na mesa E põe a mão Diz Oh Deus Eu quero ver o que tem dentro Desse milho de pipoca Não adianta profetizar Para ele E não adianta orar por ele Você tem que botar ele Numa temperatura Que a temperatura Vai revelar O que tem dentro Você está me entendendo? Aí Deus começa A aumentar a temperatura Para mostrar o que tem dentro Você corre para a igreja Para fazer campanha Para se livrar Do Estou com medo Não Deixa a pressão aumentar Irmão Se submeta A temperatura de Deus Deus quer mostrar O branco que tem aí dentro Deus quer mostrar O branco que tem aí dentro Para você dar Você ter um encontro Com a sua realidade Você vai ver O que você carrega Aleluia Quando eu comecei A andar com Deus Comecei a viver Com Jesus Viver Não é só orar É viver Fazer parte Interagir Conviver com ele Amém Querido Você nasceu Para ser O homem interior Ele é tão real Quanto o homem exterior Mas o homem exterior Tem que ser submetido A uma temperatura Para que o homem interior Venha para fora Para que os segredos Do coração Se revele Por isso que Paulo diz Em primeira não Primeira não Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo 7 Paulo diz Nós temos um tesouro No vaso de barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não nossa E aí Paulo começa a dizer Em tudo eu sou atribulado Porém não angustiado Perseguido Porém não abatido Perplexo Porém não desanimado Levando no meu corpo Morrer de Cristo Para que a vida de Cristo Também se manifeste Da minha carne mortal E ainda que o meu homem exterior Se desgaste Ou se corrompa O meu homem interior Se renova A cada dia Paulo está dizendo Em tudo eu sou atribulado Aqui fora Porém não sou angustiado Aqui dentro Eu sou perseguido Aqui fora Porém não abatido Aqui dentro Perplexo aqui fora Porém não desanimado Paulo está dizendo o seguinte O que acontece ao meu redor Não define quem eu sou Aqui dentro Aleluia Porque o fato De eu rastejar Não significa Que eu nasci para isso Eu preciso Aceitar as crises De Deus E as crises De Deus Vai revelar Quem realmente Eu sou E não adianta Sair antes da crise Cutuca o irmão Que está de chegada Digo Deus está falando Com você aí Meu irmão Você tem que Deixar Vim para fora Aquilo que você Nasceu para ser Você acha que Deus improvisou Com você Deus olhou Para o João E disse Ó João Você vai nascer Se não der certo Isso Eu faço aquilo Ó Deus quando O pastor Jorge Nasceu Ele disse Ó Jorge Se não der certo No banco Você vai ser pastor Foi isso? Não irmão Deus não tem o plano B Deus só tem o plano A Deus não improvisa no caminho Deus não vai dando jeito Deus não vai organizando No caminho A Bíblia diz que Ele faz o fim Desde o começo Deus tem tudo organizado Por etapas Por vida O problema O problema é que Eu preciso amadurecer Para viver o que Deus tem Para mim Agora qual é a diferença Do maduro E do imaturo Nenhuma Sem Deus Eles não servem Para nada Só que o maduro Já sabe disso Imaturo Ainda não Então ele fica Tentando ajudar Deus Ei cara Deixa Deus fazer A paz do Senhor E meus irmãos Gostou da mensagem? Deixa seu like E compartilhe Veja outras pregações Que preparei para você É só clicar no link Que Deus abençoe Amém